Durante a manhã do último domingo, dia 25 de outubro, a Igreja de Deus no Brasil realizou um evento voltado para a saúde, com esclarecimentos e orientações às pessoas através do projeto Amigas por um Sonho. De acordo com uma das organizadoras do evento, Nilza Maria da Silva, o objetivo é cuidar não só do espírito, mas também do corpo. É um projeto que nasceu no coração da irmã Ximenez em Nielo Salvador. E esse programa chegou até nós, através da denominação Igreja de Deus, e nós temos tentado trabalhar ele aqui na nossa região também. E uma ação envolvida à saúde, porque a palavra de Deus fala que não é só questão de espírito, o nosso corpo também tem que estar bem. Então essa é uma das partes da ação que nós estamos trabalhando hoje com a saúde, trazendo esclarecimento e orientação das pessoas como recorrer à ajuda nesse sentido. E o nosso projeto é mais amplo, nós vamos estar também trabalhando em questão de estima, comunhão, trabalhando no que envolve a mulher no geral, porque a mulher hoje, ela tem alcançado um espaço significativo na sociedade. E a Igreja também sempre, ela tem trabalhado com a mulher. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos que a mulher, ela fez grande importância no Ministério de Jesus. E ele ainda está fazendo. Então nós estamos envolvendo nisso, resgatando já esse trabalho, é resgatar o que as mulheres já estão fazendo. Só estamos divulgando e ampliando mais com orientação. O nosso objetivo é alcançar todo o Estado e é um projeto nacional. Então nós estamos aí iniciando, dando pontapé inicial. A iniciativa surgiu através do projeto Amigas por um Sonho da Igreja de Deus no Brasil. E dentre as ações realizadas neste domingo, dia 25 de outubro, estiveram palestras, aferição de pressão arterial e também o teste de glicemia. Hoje foi feita a escovação nas crianças com a orientação da odontóloga, a Mila, e também ferimos a pressão arterial e fizemos o exame de glicemia também. Essas foram as três ações que estão acontecendo. No início do mês, nós fizemos a programação do Chá Cor de Rosa, que foi uma palestra conscientizando as mulheres do câncer do colo de Uto, câncer de mama, que é o outubro. Então nós estamos trabalhando junto com o outubro rosa. Foi realizada uma palestra voltada às mulheres participantes, com a enfermeira Cristiane Beazin, com temas acerca da saúde. Segundo ela, tiveram muitas participações e muitas dúvidas foram tiradas. Eu senti que hoje esses pessoal participaram conosco e nós vamos colocar em prática mais na frente esse programa, esse projeto Amigas por um Sonho. E nós queremos a participação de todos. É de graça, nós estamos aqui oferecendo, né, tirar as dúvidas das pessoas, que é bastante, de como causa o diabetes, como previne o diabetes, como trata o diabetes, e a hipertensão também, que hoje tem aumentado bastante na população. Então essa é uma prévia do projeto. Foi realizada também uma palestra voltada às crianças participantes, com a dentista Mila Cristina, sobre prevenção e educação em saúde, como higienizar a boca, como escovar, e ainda da importância de cuidar da boca desde criança. Hoje aqui foi ensinado sobre a prevenção, como higienizar a boca, né, porque as crianças sabem, elas têm uma certa dificuldade, né. Então aqui a gente ensinou a técnica de escovação para as crianças, fez a escovação supervisionada com elas, ensinando como pegar na escova, como escovar, a técnica melhor para a idade delas, e aplicação tópica de flúor, que é para prevenir, né, a entrada da bactéria, da cárie no dente. A gente tem que ensinar, desde pequeno, a prevenir para não se perder elemento dental, né, para ensinar a criança a cuidar, desde pequeno, para ela ter um sorriso saudável, ela ter o elemento dental, ela ter dente, ela não precisar fazer uso de nenhum outro artifício, com prótese, por falta de entendimento, né. Hoje em dia a gente tem que explicar muito para a criança, orientar muito as crianças a cuidarem, para elas, ao longo da vida, no decorrer da vida, elas saberem. E, consequentemente, ter os dentes, cuidar, né, não ter nenhum problema em relação ao sorriso, né. Amém. Amém. Amém.